Gente, hoje é 25 de novembro, né? Final do ano tá chegando. Gente, eu fui lá na praia, dei umas voltas lá, né? E o sol tava meio quente, o calor que tava. E eu ficabei vindo aqui no Corvo Lagedo. Olha pra vocês verem. Não tem ninguém, gente. Tá só eu, Deus e a natureza. Parece que não tem ninguém. Tô vendo ninguém aqui? Aí. Aí, gente. Aqui é muito legal. É lindo o lugar aqui, gente. Aqui é gratificante demais. Olha que horrível. É natureza, certo? Tudo é natureza. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Gente, nosso amigo Garrincha caiu de uma árvore aí, né? Machucou, tá em estado grave, gente. Eu fiquei sabendo. Nossa. Deus abençoe aqui, ele melhora, gente. Olha aí. Aqui, ó. Natureza. Vocês já viram o Garrincha? A gente tava mexendo aqui, trabalhando aqui com os rapazes que trabalham com ele, né, gente? Aqui. Gente, tudo é natureza. Aqui é lindo o lugar, gente. Olha que bacana que é isso aqui. É muito bacana isso aqui, gente. Olha que bacana. Olha. Olha os poços aqui, gente. Só que ali, ó. Aqui é fundo esse aqui, ó. Olha aí. Gente, eu vou dar uma olhada. Ok? Vamos ver como é que tá isso aqui. Espera um pouquinho. Eu vou trocar de roupa agora. Porque eu tô assim, ó. Olha lá, ó. Olha pra vocês verem. Vendo? Calça, camisa, né? E aí eu vou... Mas eu tô com um short pro bar. Ok? Olha uma pausinha aí. Gente. Tamo aqui no blog de agenda, aqui, ó. Certo? Eu vou entrar lá e tomar um banho. Dar uma olhada. Ok? Deixa eu deixar meu óculos aqui também por cima. Faz então uma olhada. Deixa meu óculos aqui. Um bom. Dentro do bartinho? Tá. Tchau. Foi aí? Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Deus, Deus, é uma querida. Vamos lá para sair aqui. Eu tenho coiaque que não tem chucuri, né? Eu estou sozinho aqui, só até eu, Deus. Corre. A natureza é boa demais, tudo que Deus faz é perfeito. Aí. Oh, lasqueira. Oh, lasqueira. Deus é bom demais, tudo é perfeição. É escurecendo. Vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada mais ali assim. Eu vou deixar meu óculos aqui, ó. A minha bota aqui. E vamos dar uma olhada aqui um pouco aqui. Natureza. Tudo é natureza. Ó. Olha o tudo de azar. E está escurecendo, gente. Oh. 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 Passando aqui, aqui. Oh. Oh. Vai cá. Oh. 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 Passando um pouquinho do porco. Lagedo. Toda natureza. Olha aí. Olha. 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 Olha que bacana. Olha. Olha. Mostrando um pouquinho da natureza para vocês. Quase que eu caí Eu equilibrei Quase que eu caí Boiada aqui Natureza, gente Tem umas cachoeiras grandes ali Pra baixo ali, ó Deixa eu achar a onça aqui Aí É isso aí, gente É pra gente ir embora pra cá, né Porque tá meio escuro Um pouquinho da natureza É, vamos dar a volta, né Até ela vai comer embaçada O celular Tá molhada Aí A tela tá meio molhada Porque Tá embaçada Aí Olha Gente, tudo aqui é natureza E agora A gente vai Secar e vestir roupa Né Deu Deus e a natureza Aqui Vamos lá Vamos lá, vamos atravessar aqui agora Vamos atravessar aqui agora Vou lá vestir minha roupa agora, né Ok Ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, agora nós paramos o vídeo agora, do calção. Tudo correto. Aí, eu vou vestir essa camisa aqui agora, gente. Eu tenho uma molhada, uma refrescada boa, né? A água está geladinha, muito gostosa. Tudo natureza. Meu Deus, que é natureza. Gente, vocês iam gostar se vocês tivessem aqui. É verdade. Vocês iam adorar. A água aqui é boa, de lajeira. É cristalina a água ali. É verdade. Aqui ainda está no cinto que choveu bastante. Mas a água é cristalina. É. É isso aí. É o Deus e a natureza. É isso aí. Gente, um abraço para todo mundo. Que Deus abençoe para cada um de vocês. Agora a gente vai para casa. Comeu um banho. Viu a volta do rio Araguaia, lá. Deu as rotas, né? E agora a gente vai embora para casa. Ok? É isso aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Pela amizade de vocês. E todos são muito bem-vindos ao meu canal. Gente, compartilha. E também, dá um cliquezinho lá. É assim, convida um amigo, né? Dá um clique lá no YouTube. Ah, fala isso. O YouTube está crescendo, hein? Nossa. Eu estava falando. Todo dia tem gente entrando lá. Bacana. Muito obrigado a vocês aí. O Facebook, né? Tem muita gente que está lá. Mas tem pessoas que estão lá. Estão clicando lá, né? Clicando ali, dando uma força lá. O YouTube está crescendo para caramba também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Pela amizade de vocês. Lá no TikTok também. No Instagram, né, gente? No Facebook. É isso aí. Gente, um abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe. É o Deus e a natureza. Ok? Antônio Agudo Lopes Quinã. Abraço a todo mundo aí. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma boa noite. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Pela amizade de vocês.